Desde a época que eu saí da faculdade, eu já sonhava com isso. Tinha que ter uma entrada determinada. Carolina passou anos pagando aluguel, mas sempre com o sonho de ter a casa própria. Naquele momento, aquela entrada era muito maior do que o que eu tinha. Mas aí depois que eu entrei numa empresa boa, que eu tinha um salário fixo, aí depois de alguns anos eu comecei a rever essa possibilidade. Em 2017, ela finalmente conseguiu assinar o contrato. E assim como a maioria da população, vive agora num imóvel só dela. Mas tem muita gente que ainda luta por um espaço para chamar de seu. A quantidade de gente que vive de aluguel tem aumentado. Houve só esse dado. Em 2016, 17% dos brasileiros moravam de aluguel. Em 2022, já eram 20% segundo o IBGE. E a situação deve ficar mais difícil, porque neste mês, a Caixa Econômica mudou as regras para o financiamento da casa própria e deixou o crédito mais restrito. Inês Magalhães, que é vice-presidente de Habitação da Caixa, explicou o motivo. A diminuição dos recursos da poupança tem impactado uma das principais fontes de financiamento que os bancos têm, que são esses recursos. Então, nesse sentido, você teve uma redução da oferta do financiamento em todos os bancos. O que nós fizemos é tomar algumas medidas que estão entrando em vigor justamente para conseguir atender a um número maior de pessoas até o final do ano, que é a nossa meta. O que aconteceu com o sonho da casa própria nos últimos anos? O que mudou no mercado imobiliário? E o que tudo isso diz sobre a situação da economia brasileira? Da redação do G1, eu sou Natu Zaneri e o assunto hoje é o sonho da casa própria. Neste episódio, eu converso com a Isabela Bolzani, repórter de economia do G1, e com Danilo Igliori, professor do Departamento de Economia da USP. Segunda-feira, 4 de novembro. Isabela, antes da gente falar das novas regras da Caixa, eu quero entender com você o que levou o banco a mudar, alterar essas regras. Porque a gente sabe que o banco faz, pratica sete em cada dez financiamentos habitacionais. Então, quando ele muda as regras, o mercado muda também, vai junto. O banco é realmente responsável por quase 70% de todo o mercado de crédito imobiliário. O principal, eu acho que são dois fatores principais. O primeiro é a diminuição do volume de recursos disponíveis na poupança. A gente tem visto saques líquidos ao longo dos últimos meses, que têm diminuído os recursos disponíveis na poupança. E são exatamente esses recursos que o banco usa para bancar os financiamentos imobiliários. Então, tem este fator como um dos principais. O mercado imobiliário trabalha com projetos para o futuro. Mas nenhum desses planos fica de pé sem o crédito. No Brasil, a principal fonte dos financiamentos de imóveis é a poupança. E ela vem secando. Desde a crise que veio com a pandemia, as famílias sacam recursos para pagar as contas ou aproveitar o rendimento de outras aplicações. E o segundo fator é o aumento da demanda por financiamento imobiliário como um todo. O setor tem se destacado ao longo desses últimos meses também. Com mais volume, com mais demanda de financiamento imobiliário e não tantos recursos disponíveis, a conta não fecha, a conta acaba não fechando. E o banco pode ter dificuldade de conseguir abraçar, de fazer todos os financiamentos demandados. Inclusive, quando eu falei com a Caixa, para tentar entender um pouquinho do que tinha levado a essa decisão, eles chegaram a mencionar que a carteira de crédito habitacional do banco vai superar o orçamento aprovado para o ano. Então, já está com o orçamento bem apertado para financiamento imobiliário. Eles tiveram que tomar alguma atitude. Agora, o que está acontecendo com a poupança? Então, a gente tem visto saques líquidos ao longo dos últimos meses. Em setembro foi o maior do ano. E isso costuma realmente acontecer quando a gente vê a Selic em patamares elevados, porque acaba estimulando a aplicação desses recursos em investimentos com um desempenho um pouco melhor, vamos dizer assim. E como os saques da poupança aumentaram e a demanda por empréstimo para compra de imóvel está alta, foi preciso criar limitações segundo a Caixa. E olha só, setembro foi o terceiro mês seguido com mais retiradas que depósitos na poupança. Isso em todos os bancos. Agora, eu queria te pedir para a gente entrar na mudança de fato. O que muda a partir das novas regras? A partir de 1º de novembro, a Caixa fez duas mudanças principais. A primeira é colocar um limite no valor do imóvel que ela financia. Então, a partir de agora, só imóveis de valor de até um milhão e meio de reais vão poder entrar, vão poder ser financiados pela Caixa com recursos da poupança. Antes, esse limite não existia. E a segunda mudança foi nas cotas de financiamento que a Caixa faz para seus clientes. Eu não tenho como, dentro dos padrões que eu estou buscando, eu vou esperar. Porque comprar um imóvel de menor valor, certamente esse imóvel não vai me atender. Então, por exemplo, no modelo SAC, que é aquele modelo que o valor total das parcelas vai diminuindo ao longo do tempo, essa porcentagem diminuiu de 80% para 70%. E nos modelos Price, ela diminuiu de 70% para 50%. Então, isso significa, no final das contas, que o consumidor vai precisar dar um valor maior de entrada na hora de conseguir esse financiamento. Pelo sistema de amortização SAC, em que as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo, o valor financiado pela Caixa passa de 80% para 70%. Por exemplo, num imóvel de 800 mil reais, a Caixa vai financiar, na regra nova, 560 mil. Na regra atual, o financiamento é de 640 mil reais. A entrada vai subir de 160 mil para 240 mil no modelo que entrará em vigor. Então, se antes o consumidor precisava dar uma entrada de 20% só, só, né? É um valor grande de qualquer forma, mas se antes ele só precisava dar 20%, agora ele precisa dar pelo menos 30%. E no outro modelo, ele precisa dar pelo menos 50% do valor do imóvel, que não vai poder ser mais caro do que 1 milhão e meio de reais. Exatamente. É uma baita mudança, né, Isabela? Isso muda o mercado de crédito imobiliário no Brasil? O que os outros bancos vão ter que fazer? O que os empreendimentos vão ter que fazer? Porque eu imagino que tem toda uma lógica de valor do imóvel, né? Que altera absolutamente tudo. Assim, o que os especialistas têm comentado é que principalmente a classe média vai ser afetada, né? Muito pela faixa de preço dos imóveis que eles adquirem. E apesar de ser uma mudança feita pela caixa, né? Que não afeta diretamente os outros bancos, a gente não pode esquecer que os recursos disponíveis na poupança estão diminuindo. E está diminuindo para todo mundo. Então, isso significa, muito provavelmente, um crédito mais restrito, talvez uma maior dificuldade de conseguir esse financiamento imobiliário, exatamente porque a gente tem uma quantidade limitada ali de recursos para conseguir fazer esses financiamentos. Isabelle, tem prazo para isso acabar? E outra pergunta, quem já tem financiamento hoje tem que se preocupar? Não, quem já tem financiamento hoje não precisa se preocupar, não vai mudar nada para eles, é só para as pessoas que vão pegar novos financiamentos. E, segundo a caixa, não tem prazo de validade dessas mudanças, tá? Pode ser que elas sejam permanentes. Isabela, muito obrigada por explicar esses meandros do mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que a gente vai voltar a se falar aqui no assunto. Fechado, maravilha. Obrigada, Ana, a todos. Um prazer. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Danilo. Danilo, eu queria aproveitar a tua presença aqui no assunto para contar um pouco da história econômica do Brasil a partir da história do sonho da casa própria. Eu sei que a gente não tem condição de ir muito longe, mas acho que dá para a gente ir até a década de 60. Queria que você nos desse, então, uma ideia desses marcos década a década para a gente chegar até o momento atual. O que a gente pode falar pré-década de 60 é o processo de urbanização que o Brasil estava vivendo. Então, a questão habitacional passa a ser algo relevante na esfera de política pública, muito em decorrência desses fluxos migratórios, basicamente, populações vindo de áreas rurais para as cidades. E na década de 60, então, o governo teve a iniciativa de fundar duas estruturas. Uma é o Banco Nacional de Habitação, o chamado BNH, e também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que foi usado como um dos principais veículos para financiamento habitacional. Então, na década de 70, a gente viveu essa mudança muito importante do Estado provendo a construção e financiamento de habitações populares em grande escala, de um lado, e também do surgimento de mecanismos de financiamento imobiliário para a classe média de outro, principalmente via Caixa Econômica Federal. A situação muda drasticamente com a macroeconomia na década de 80. Então, quando a gente entra primeiro em crise de dívida e depois no período inflacionário, que no final das contas resultou num período bem longo de baixíssimo crescimento, o BNH entrou num processo de degradação, acabou falindo e fechando, e aí o processo de enfrentamento imobiliário começou a se tornar também mais escasso e mais difícil. De tal forma que a década de 80 e a década de 90 foram períodos bem mais complicados para a aquisição da casa própria. Eu diria que o mercado imobiliário ficou quase que sofrendo de inanição até o final da década de 90. Além das questões macro, a gente tinha questões micro, que também diminuíam, vamos dizer assim, a dinâmica de financiamento imobiliário. De um lado, a gente tinha um risco do lado da demanda por crédito, que era as pessoas que se interessavam em comprar imóveis na planta ficavam muito ressabiadas com a perspectiva da incorporadora falir durante o período de construção e a obra ser arrolada no passivo da empresa. Isso acabou acontecendo em alguns casos, que criaram muitos problemas para quem tinha comprado apartamento. E do lado da oferta de crédito, a gente não tinha muitas formas de tomar dos bancos, dos financiadores tomarem os imóveis no caso de inadimplência. Isso, então, deixava o apetite para as instituições financeiras entrarem no mercado imobiliário muito baixo. Duas coisas aconteceram no início dos 2000, na verdade, dos 90 para os 2000. De um lado, foi criada uma figura chamada patrimônio de afetação. É um nome um pouco técnico, mas a ideia é simples. Afetado, eu diria. É um nome um pouco afetado. Exato. O patrimônio um pouco afetado basicamente reduzia o risco das pessoas comprarem os seus apartamentos na planta. Porque o que é isso? O patrimônio de afetação basicamente estabelece que o prédio, o empreendimento que você está comprando, fica destacado da empresa que está realizando o empreendimento. Então, se a empresa falir por algum motivo, o seu empreendimento não é arrastado na massa falida. Do lado dos financiadores, surgiu a figura da alienação fiduciária, que facilitou a retomada do imóvel no caso de inadimplência. E aí, os bancos começaram a se animar. E aí, é muito interessante, porque quando a gente olha para a macroeconomia das primeiras décadas até a metade da segunda década, até 2013, mais ou menos, a gente teve aquele período de grande pujância. E sobrevivemos a uma crise no setor imobiliário norte-americano, que foi a crise dos subprimes. Então, esse período também conta essa história. Esse capítulo em si é interessante, porque deixa eu dar um passo atrás para a gente chegar no subprime. A gente começa a crescer o volume de financiamento imobiliário lá por 2004 e com muita velocidade. De tal forma que, a partir de 2005, a gente viu algo inédito acontecer aqui dentro do Brasil, que foram os IPOs das empresas no setor imobiliário. As grandes imobiliárias e as grandes incorporadoras começaram a abrir o capital na Bolsa. Isso é algo muito inédito para a gente aqui. Também ao longo desse período, então, um período de 10 anos, vai de 2004, mais ou menos, até 2013, 2014, o crédito imobiliário, ele sai de algo em torno de 1% do PIB e sobe para perto de 10% do PIB. E quando chega na crise de 2009, era interessante que a gente se defendeu, porque por mais que a gente tenha crescido, a gente ainda está longe de ter a sofisticação financeira que o setor imobiliário tem em outros países, particularmente nos Estados Unidos. Então, quando teve o problema nas hipotecas americanas, a gente aqui nem sentiu. Nosso mercado imobiliário, basicamente, passou batido sobre isso. Para produzir esse episódio, a gente se deparou com um número, eu me deparei com um número que eu não conhecia, que 65% dos brasileiros tem casa própria quitada, isso segundo dados do próprio IBGE. Esse volume é um volume em linha com outros países, com uma economia parecida com a nossa, ou não? É assim, economias emergentes não é tão diferente, não. É diferente dos países mais avançados. Curiosamente, tem menos casa própria até nos países avançados do que aqui. Um dos segmentos que estão plenamente desenvolvidos no Brasil, embora tenha mudado recentemente, é o da locação, o da locação profissional. Eu acho que a grande questão, Natuza, é assim, eu acho que 65% não deixa de ser algo impressionante. Então, o sonho da casa própria, ele é real. Depois a gente pode falar um pouco sobre algumas teses que surgiram, principalmente pouco antes da pandemia, sobre se as novas gerações estavam deixando de ter o sonho da casa própria. Nós optamos por aceitar uma oferta de venda de um imóvel. Essa venda permitiu que a gente alocasse o recurso, hoje, com a aplicação de retorno acima de 1% ao mês. E com esse recurso, você ainda tem a possibilidade de movimentação de aluguel, na qual o próprio recurso investido paga o seu aluguel. A grande questão, eu acho que mais do que próprio alocado, é você ter acesso a uma casa, uma residência digna. E aí, ainda temos problemas aqui sérios com relação a isso. Moram no barraco, entra água, pinga, a água da chuva invade, é rato por cima da casa, é rato pro chão, é rato que roi tudo que tem dentro do armário. E é isso que eu quero. Uma casa segura, sem medo da água, sem medo da chuva, e uma segurança 100% para meus filhos. A faixa da sociedade mais abastada, classe média alta, os ricos, esses são menos apegados ao sonho da casa própria do que as classes C, D e E. Eu queria entrar um pouco nessas teorias que surgiram desde a pandemia, de que os jovens ou as pessoas com muito dinheiro, melhor dizendo, jovens ricos ou de classe média alta, não estavam mais interessados em adquirir um imóvel. E, de fato, se você for ver, o volume de locação pelo IBGE aumentou. Tem mais gente hoje alugando imóvel do que no passado. Mas, quando você vai ver essa divisão de renda, tem uma clivagem ali muito demarcada. Para o cidadão com menor renda, a casa própria ainda é um sonho. É isso. Então, tem várias coisas para a gente ponderar. Então, a primeira coisa é pensar nessas mudanças comportamentais. Então, a gente começou a olhar para esse tema aqui no Brasil muito inspirado no que estava acontecendo fora do Brasil. Se fosse olhar as grandes cidades, sim, é verdade. Tem uma parcela maior dos jovens optando por locação. Agora, a tese comportamental é mais ou menos a seguinte. É dizer, olha, da mesma forma que os mais novos estão valorizando a experiência e não valorizando tanto a aquisição de bens materiais, e isso se revela particularmente, vamos dizer assim, simbólico no caso dos automóveis, então, a gente usa a expressão uberização das atividades. A pergunta era essa. Será que, então, isso vai se aplicar para a habitação também? Tem bons motivos para a gente imaginar que faz sentido. Uma vez que você tira algumas questões de fundo, que eu já menciono, de frente, você optar pelo aluguel, para você comprar uma casa, para o melhor que esteja o sistema financeiro, você tem que fazer uma poupança prévia razoável, portanto, comprimir aí o seu consumo durante um bom tempo para conseguir dar uma entrada e depois tomar um financiamento. O que vai ficar mais difícil agora. Exatamente. Já está mais difícil e tudo indica que vai continuar mais difícil, sim, porque aí sabemos que juros é a variável-chave nessa história. Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, o CRECISP, mostram que nos primeiros quatro meses deste ano, as locações cresceram mais de 30% se comparadas com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, as vendas caíram cerca de 7% nesse mesmo período em comparação com 2023. O principal motivo para este cenário, no momento, é a taxa de juros para financiamento imobiliário, que está alta. Quando o juros está alto, ou juros imobiliários, te dificulta você adquirir o imóvel. Então, o que as pessoas põem na balança? Poxa, se eu ficar com esses juros altos, o que eu pagava, eu antes fiz uma simulação, pagava um determinado valor, agora estou pagando 30%, 40% a mais, poxa, não vai fechar esse número. Além disso, todo esse comprometimento com poupança passada e futura, você tem uma questão que é inerente da habitação, que é a dificuldade de você comprar e vender. O imóvel é o ativo mais ilíquido que a gente tem. Então, uma outra característica da vida das novas gerações, que também iria contra a aquisição de imóvel, seria você ter mais liberdade para mudar de trabalho, para mudar de cidade, e não ter que se preocupar. E ainda tem uma terceira camada nessa história, que é interessante, que é a questão de você não querer se envolver também com trabalhos do dia a dia, manutenção de casa, mobília. Então, além da alocação, começa a entrar um pacote de serviços residenciais também no contexto. Muito bem, tudo isso faz sentido em tese, mas quando você começa a olhar para os dados, não fica muito claro o quanto que a adoção de uma moradia por aluguel, ela é uma opção ou uma necessidade. Então, uma das coisas que a gente tem percebido é que o que a gente chama de affordability, o poder de compra do brasileiro para novos imóveis também tem diminuído. Você está botando aí um guiso no gato na tese de que os mais ricos e os mais jovens não estão afim de comprar apartamento. Pode ser que não seja só uma falta de vontade, pode ser que seja também uma falta de condição financeira de fazê-lo. Exato. Eu diria assim, se você quiser olhar por classe de renda, eu acho que tem uma questão de sair do aluguel que é a seguinte. Primeiro, o aluguel tende a ser bastante elevado em relação à renda total. Então, sair do aluguel normalmente é acompanhado de um alívio no seu orçamento mensal, mesmo com financiamento. Particularmente, se você tiver algum programa de habitação popular. E a segunda coisa é uma questão de segurança. Então, também é algo muito presente, quando você fala no sonho da casa própria, você conquistar algo que é assim, daqui ninguém me tira, eu tenho agora a minha casa. Ela tem uma carga simbólica muito forte. E essas duas coisas não são verdade nas classes de renda mais altas. Então, a segurança, eu ainda diria que para algumas pessoas ainda é importante. Mas é menos, sempre menos. Agora, o que a gente tem percebido, que é mais forte até do que a classe de renda, que é a idade. E aí a pandemia deu uma bagunçada nisso, mas é interessante notar o seguinte, que a gente faz uma outra conexão, que é uma conexão entre o setor imobiliário e a dinâmica das cidades. Então, tem uma coisa muito interessante que aconteceu no século XXI, que a gente faz uma conexão com o final da década de 90. No final da década de 90, a internet estava sendo disseminada, e aí muitas pessoas começaram a dizer, olha, é o fim da distância, as cidades não terão mais relevância, você pode estar bem onde você quiser, então não tem por que você ficar nas grandes cidades. Vamos ver uma desurbanização no século XXI. Bom, nada mais errado do que essa tese foi o que a gente observou. No século XXI, as cidades ganharam bastante relevância, a ponto de alguns falarem, olha, acho que o século XXI é o século das cidades. E esse processo era até, de uma certa forma, otimista em relação ao desenvolvimento da humanidade, porque você querer viver nas cidades significa estar disposto a valorizar interações com as pessoas, estar em espaços públicos. e isso foi, de alguma forma, gerando um impacto no tipo de ocupação residencial que foram sendo construídos, cada vez em imóveis menores e em regiões mais centrais. Então a gente foi vendo isso também. Esse tipo de habitação compacta e central, ele é muito adequado para uma pessoa jovem, solteira ou um casal sem filho. Conforme você vai formando família, vai deixando de ser tão adequado. Então o que a gente tem observado é que, na verdade, as novas gerações, conforme elas vão ficando mais velhas, elas estão se interessando mais pela casa própria e talvez as populações mais jovens saiam de casa dos pais e vão morar de aluguel. Então animando esse mercado de locação que a gente não tinha tão estabelecido aqui no Brasil até pouco tempo. Mas eu diria que o sonho da casa própria está mais vivo do que nunca e que a pandemia botou, se tinha alguma tendência na direção contrária, a pandemia trouxe de volta o sonho da casa própria e bagunçou bastante esse contexto. Danilo, muito obrigada pelas informações todas. Foi um prazer ouvi-lo aqui no assunto. Bom trabalho. Paravilha. Obrigado, Natuza, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. E para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Nery e fico por aqui. Até o próximo assunto.